STM 26 é a camisa dele, Leonardo Prado é o nome dele, que golaço, a primeira participação mais efetiva dele, olha de onde ele vendou esse chute, como diz no interior, a Kuru, Kuru ö€ED 11 é 8 9 20 20 21 22 22 23 23 23 24 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.